Salve galera, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje eu tô aqui com a Nanda Oi, oi gente! E gente, a gente tá aqui no kit, né? E é isso, né? Vamos começar aqui a partida, né? Eu tenho que parar de falar, né? Que eu fico falando muito, né? Já tô aqui na partida Cadê tu? Você já começou? Entra! Pronto, gente! Tá aqui a Nanda, vamos pegar o pé de... Ah não, tá aqui Ai meu Deus, eu acabei de ser preso Você também foi presa? Me salva! Ah não, você também tá preso, eu não acredito A gente acabou de começar e já foi preso Por ser ver, Nanda... Gente, você vê o nível de nobice do nosso, né? A gente acabou de entrar A gente pode passar por esse negócio aqui Será que tem algum bug pra fazer? Não sei Que injustiça! Gente, já começou aqui a partida, gente E a gente entrou em outro, não foi, Nanda Meu Deus, conta a gente Sim Vamos pegar as coisas Não, tamo no mesmo Tamo no... Não, tamo... Começou... Ah não, esquece o que eu falei, esquece o que eu falei, gente Mas a gente tá aqui no jogo, né? Isso que é importante, gente, que deu trabalho pra gente gravar Deu muito trabalho, gente, sério A gente ficou tipo assim Deu muito trabalho, gente, só entende isso, tá bom? Mas é isso, a gente tá aqui agora gravando E eu tô com a marreta e a chave verde E eu abri a sala da chave verde Aí, o gato tá vindo atrás de mim O gato tá vindo atrás de mim E ele tá vindo realmente atrás de mim Ai, descapei dele Você tá com aquele negócio que abre a tauba? Aquele negócio que abre a tauba aí? Eu tô... Eu já abri e peguei a tauba já Esse gato fica me perseguindo Pronto Nossa, que gato chato Nossa, tem muita gente presa Meu Deus, eu caí, eu caí, eu caí Socorro, 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 socorro Cadê o gato? Socorro, socorro, não, não Eu vou chutar o... Eu não sei Eu tô aqui, ó Cadê a chave? Ai, o gato tá vindo atrás de mim O gato tá vindo atrás de mim Eu fui preso Ai, que susto, meu Deus Me salva, por favor Sério, pera A menina tá com a chave A Cat, a Letícia Letícia, por favor, me solta Por favor, Letícia Corre, 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 corre Gente, minha internet tá muito ruim, galera Ai, o gato tá aqui Aqui Tá presa? Não, não tá, não Mas tá aberta Como? Socorro Eu fui preso Fui preso de novo Eu encostei na porta Eu fui preso Ai, a menina Ai, a menina Fude, fude, fude Ele tá aqui Ele tá aqui Eu preciso passar lá pro outro lado da madeira Ele tá atrás de mim Meu Deus do céu O gato Tem muitas pessoas Vou aqui em cima do quadro Beleza Eu não sei nem pra onde eu vou Olha o povo aqui Esse jogo também Eu não sei se você já assistiu Mas esse jogo também Lembrando de Tom e Jerry Meu pai amado Dei de cara com ele Meu senhor Tá presa? Eu queria tá com a chave Mas eu não tô com a chave A menina tá com a chave Eu não estou presa Eu não estou presa Porque eu sou pro Gente Ainda bem Ainda bem que eu achei o cartão Ai Eu também fui prego Meu Deus Ele é muito cego Ele é muito cego Ele tava do meu lado Sabe Ele tava do meu lado E não entendeu É a Catley Mas só que eu acho que ela não vai te salvar Calma Eu vou aí Pera Não, calma Onde é que bota a poção? É a Letícia Ainda bem que a Letícia Salva a pessoa Ai Que susto Eu tô com a poção Onde é que Alguma pessoa Abre isso daqui Quem é que tá com isso? Eu tô com a poção verde Eu tô com a poção azul Ele usa lá Lá onde? Onde é que usa? Tem outro lugar pra usar também Eu acho que é lá em cima Tem muito lugar pra usar aí Não, é em tudo que é lugar Kit Fire Flop E Usa aqui em cima Ah não, já usaram Gente O povo sabe jogar, viu galera O povo tá fazendo tudo Ah, eu achei o alicate Onde coloca o alicate? Onde eu ponho o alicate? Menino da gasolina Menino da gasolina Onde eu ponho Menino da gasolina Me segue Me segue Menino da gasolina Ai, ai, ai Nanda Nanda Eu tô com a poção Eu tô com tudo Não, por favor Por favor Por favor Ai meu Deus Não precisa Disso Só precisa da norvina agora A gente já consegue fugir Não, precisa da chave Ai, Nanda Por favor Não, não, não Você vai Ai, eu pensei que o gato tava atrás de mim Só falta a gasolina Quem que tá com a gasolina? O menino O menino aqui, ó Vem, querido Eu tô com o alicate Onde põe o alicate? Menina É pra cá Amado Do céu Aqui, aqui, ó O menino cego É mesmo Só falta uma Só falta uma gasolina mesmo Tá vendo? Só falta a gasolina Ai, meu Deus Meu Deus É mesmo Que a gente já tem os dois verdes Só falta só a gasolina Pra ficar verde Tá vendo ali, gente? Duas bolinhas Tem que ficar Só falta aqui, ó Só falta aqui Tenta Leva o menino pro gato, então Eu tô tentando Mas ele não vem Onde que ele tá? O gato tá vindo Vindo aqui atrás de mim Você tá onde? O gato tá descarregando Meu Deus Tudo bem Tá Eu tô aqui Eu tô Imagina, eu tô longa Até que isso aqui Eu não vi Meu Deus Ai, já tá ativado Vitória de Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Deram no gato Onde que ele tá? Pega, pega, pega Todo mundo vem pra porta Peraí Ai, eu tô indo pra porta Nanda, esquece o povo Deixa o povo pra lá Deixa o povo pra lá Ah, não Mas diz, 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 diz mesmo Pronto, por favor, Nanda Vai demorar demais Rápido, Nanda Nanda Se não for só a gasolina Não, calma Primeiro coloca a gasolina Primeiro coloca a gasolina Pra tu não for pega E a gasolina não desaparecer Vem aqui pôr a gasolina Não, não vou escapar Eu vou esperar Ai Me salva Me salva Me salva Ai, deixa pra lá Esquece o que eu falei Esquece o que eu falei Tô de boa Cadê o negócio aqui? Aham, não sei Gente Cadê o negócio da chave? Nanda, tá todo mundo aqui Esperando tu salvar A Letícia tá aqui Ah, sério? A Letícia tá aqui do meu lado E você tá aí Tá tudo Coloca a gasolina Menina do céu Já coloquei Mas não abriu então Porque não tá a porta Ai, tá aberto O gato tá camperando O gato tá camperando Como é que eu vou fugir? Fecha, 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 fecha Ah não Que gato chato Vai pelo outro lado Que eu vou abrir aqui a porta Talvez eu vou arrumar Tudo bem Você vai pelo outro lado Eu vou te sair Ai, eu fui preso na amardilha Eu fui preso aqui Calma, deixa eu me soltar Pronto, me soltei Meu Deus, sossego, gente Eu me esqueci Ai, ai, ai Não, volta, volta, volta Eu não quero saber Ai, 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 ai Meu Deus, ele tem que sair dali Sai, gato chato Vou tentar Ai, consegui 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 Eu consegui Conseguimos Tu foi pega? Não acredito É sério Gente, foi triste Pra Nanda Eu ganhei muito dinheiro Ganha muito dinheiro Gente Gente, olha meus pontos Galera Dá uma atenção Nos meus pontos Gente, eu tô rico, né Eu tô com dois mil pontos Lá, lá, lá Dois mil Não, não acredito Dois mil Dá pra tu comprar Aquela skin Dá pra comprar Aquela skin De blusinha verde Quanto que é a skin De blusa verde, gente Ai, mil e oitocentos Compre essa De blusa verde Eu acho ela bonita Não compra de astronauta Ah não, de astronauta não Ad astronauta eu acho feia Compre a ninja Ah não, a ninja é Dois mil e duzentos Não sei Acho que ninja É, tudo faz A ninja é trezentos e noventa Robux Robux É com Robux Robux É Meu Deus Tá muito cara Tá muito cara Ah, essas pessoas aí Vão ficar plantadas aí Eu saí da rodada Mas Mas o tempo já vai acabar Como é que sai daqui? Eu tô assistindo a menina Eu quero parar de assistir ela Ah não Ah não, a menina É só apertar no o Ah, eu vi E agora eu sei Que é só apertar no o Eu não acredito que essa menina Tá tentando fugir ainda Né? E sim galera E sim gente Passem no canal da Nanda Né gente É o primeiro link aqui na descrição A Nanda também tem canal Ela faz vários vídeos legais Então passa no canal dela E Deixa o like no vídeo Deixa o like no vídeo Se você não deixou o like E se você for novo Se inscreve Né Nanda Né? É Mas galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E é isso Né gente Tchau gente Dá tchau 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 gente É isso né gente Amo vocês gente Amo vocês gente Tchau Para de me copiar Para de me copiar Meu Deus Tchau Tchau